Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vim mostrar pra vocês mais um pouquinho de comprinhas que eu sei que vocês amam. As comprinhas de hoje é da Urbanic, então já tem vídeo da Urbanic aqui, vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês irem lá conferir. Lembrando pra vocês que eu tenho cupom de desconto na Urbanic na primeira compra de 20%. Na aba cupom de desconto que vocês já vão conseguir os 20% de desconto. Lembrando pra vocês que todas as minhas medidas e todos os links vão estar aqui linkados no box de informações. E também não se esqueça de me seguir no meu Instagram que é arroba renatabeira lá, eu posto pra vocês sempre lookinhos, mostrando as roupinhas que eu compro, os meus recebidos e enfim gente. Espero muito que vocês gostem desse vídeo e das minhas comprinhas deste mês da Urbanic. Lembrando que a Urbanic é uma loja de fora também, então demora um pouco pra chegar entre 15 a 20 dias, se acaso você compre. Bom gente, todas as roupas vêm em saquinhos plásticos assim, ó. A curadoria deles é muito boa, vem muito bem embaladinho. E eu vou começar mostrando pra vocês esse conjuntinho aqui de lino. Ele é um conjuntinho de lino preto, eu vou deixar aqui a foto na modelo pra vocês. É um conjunto de calça e blusa, ó. Tem bolsinho na parte da frente. Esse aqui, gente, eu tinha pedido tamanho G, mas veio tamanho XL, o que eu não estou achando muito grande, eu acho que é um tamanho legal. E ele é um pouquinho transparente, ó. Porém, como eu falei pra vocês, é de linho. Tem o bolsinho na frente, elástico na cintura, e aqui a barra, é uma barra reta, ó. Vem com um cintinho pra você colocar e amarrar na cintura. E uma blusa de linho também. Tamanho XL, como eu falei pra vocês. O valor desse conjunto de R$ 88,72, com o meu cupom de desconto, que é Renato, ficaria R$ 70,97. O conjuntinho fica assim, ó. Ele vem com um passa-fita pra passar essa fitinha que vem pra amarrar na cintura, ó. E ele fica bem lindo, eu gostei muito do modelinho dele. Como eu falei pra vocês, ele é de linho, né? Tem bolsinho. E ele fica perfeito no corpo. Tem várias outras cores no site, e eu já quero as outras cores também. E ele não marca. Apesar de eu achar que ele era transparente, mas não é não. Gostei bastante. O próximo, gente, também preto, um vestido. Que é esses vestidinhos mais basiquinhos, né? Eu tinha pedido um, que ele era verdinho da outra vez. Só que de alcinha. E agora, pro inverno, eu pedi esse aqui, que é de manga, né? Dá pra usar com meia calça, dá pra usar com bota. E ele tem esses botõezinhos feitos aqui na frente, tá? Ele é meio marronzinho, assim. E não abre. Ele só é de enfeite mesmo. Tem dois bolsinhos na frente. E é de elástico na cintura. Ó. Tem esse decotezinho aqui, meio redondo, meio V. E ele é meio midi também. É um pouquinho maior. Pedindo tamanho G, gente, pra ficar mais larguinho. E o valor dele, de R$88,99 por R$71,19. E esse daqui eu amei também. Ele é de algodão, então o tecido dele é bem gostoso. Achei que ficou bem bonitinho. Só faltou dar uma passadinha, né? Pra mostrar pra vocês. Mas gostei bastante. Serviu bem certinho o tamanho G. E ele fica bem fofinho no corpo. Vai dar pra usar com jaquetinha jeans. Vai dar pra usar com um monte de combinações. Super basiquinho e super fácil de combinar. A próxima, gente, pedi uma camiseta. Essas aqui, que são mais larguinhas, ó. Ela é tamanho médio, mas bem larga. Porque é o modelo dela. E tá escrito princesa em treinamento. Eu amei. Essa daqui foi de R$72,90 por R$58,32. E já vou mostrar pra vocês um conjuntinho, né? Que é a calça preta que eu escolhi pra usar com ela. E é uma calça wide leg, preta. Mas, diferente das outras que eu pedi, né? Essa daqui, ela é rasgada. Então ela tem esse destroyed aqui, ó. A barra dela é com a barra normal, não é a fio. E eu pedi tamanho G. Bem normal, né? Uma wide leg normal. Só que com os rasgadinhos. De R$73,23 por R$60,98. Achei que o valor vale muito a pena pra essa calça. Gente, confesso que eu nunca, nunca nem usei nada parecido com isso. Que é o modelinho que eles usam agora, né? Tipo, mais street. O que vocês acharam? É uma camiseta bem larga mesmo. Então, tu tem que colocar por dentro. A calça, eu achei perfeita. Amei. Ficou no tamanho que eu gosto. E ela fica bem bonitinha também. Atrás, ó. Mas eu gostei, gente. Adorei pra usar assim num dia mais... Quando a gente não tá muito afim de usar um negócio mais chiquezinho. Colocar um look assim. Gostei bastante. O que vocês acharam? Vocês usariam esse estilo de look assim? E outra coisa, né? Eu amei o dizer que é princesa em treinamento. O próximo, gente. Um vestidinho xadrez. Que eu tinha esquecido que eu tinha pedido um também na outra loja. E eu pedi nessa daqui também. Só que esse é um pouquinho diferente. Ele é assim, ó. Ciganinha. De viscose. Mas o tecido dela é muito bom. É um viscose bem molinho. Bem soltinho, assim. Até meio geladinho. Gostei bastante do tecido. Achei maravilhoso. E ele é ciganinha, como eu mostrei pra vocês, né? Pedindo tamanho médio esse. De R$ 78,11 por R$ 62,48. Achei muito baratinho. E amei a qualidade dele. E esse aqui é o vestidinho xadrez, né? Ele tem esse tecido bem fluido, ó. Que fica bem bonito no corpo. E também dá pra utilizar ele sem ser ciganinha. Colocando ele pra cima. Colocando um cinto. Já vai marcar bem a cintura. Achei ele bem lindo. Gostei bastante desse modelinho. E ele tem três babadinhos saindo daqui, né? Então, da cintura. Um babadinho maior, um médio e um pequenininho. E o que vocês acharam deste vestidinho? Eu amei muito. Principalmente que dá pra usar ele de vários modos diferentes. Mais um vestidinho. Esse aqui é de bolinha. E ele é pretinho assim, ó. Tem essa parte do busto forradinha. Ele tem esse decotezinho meio que coraçãozinho bem pequenininho aqui, ó. E ele é de elástico, tá? Atrás ele tem lastex também. Apesar de ter zíper e é um zíper invisível. Ele é um vestidinho um pouquinho mais de vazio, ó. E aqui atrás... Aqui atrás não, né? Aqui no lateral tem essa fendinha. De R$107,92 por R$83,63. E ele é tamanho G também. Gente, esse aqui eu amei o modelinho dele. Ele tem esse recortezinho, né? Mais coraçãozinho aqui em cima. Deixa o vestidinho bem romântico. Bem bonitinho mesmo. Tem um caimento muito bom porque ele tem elastex nas costas. E eu achei que a fendinha também dá um charme no vestido. Gostei muito dele. Do tamanho dele. Achei que ficou muito bom. E esse aqui com certeza eu fingiria de novo. Porque eu amei o modelo e também amei como ele cai no corpo. Mais um vestidinho. E esse aqui... Ele é de viscose. Aquele outro ali também é poliéster, tá? E esse aqui é de viscose. Então, de bolinha. Ele é um laranja, meio telha, assim, sabe? Mais puxado por esse telha mesmo. E ele é, então, de alcinha. Tem o reguladorzinho aqui. E ele é aquele modelinho que ele fica meio caidinho na parte do peito, tá? E ele é mais devazê também. Só que ele tem um cintinho aqui que você puxa e... Deixa ele acinturado. Achei bem bonito. E como eu falei, ele é de viscose. Então, é um tecido bem fresquinho e bem gostoso pra usar tanto no verão quanto no inverno. Que você joga uma jaquetinha. Fica 100% usável. Tamanho médio de R$72,16 por R$57,72. Achei o valor muito bom. E achei ele lindo também. Amei muito esse modelinho, gente. De viscose. Ele é de alcinha aqui, né? Tem essa partezinha que fica mais soltinha, que tá na moda também. Aqui na cintura, ele dá pra você dar um lacinho. Então, você consegue deixar do jeito que você quiser. E na lateral, ele é mais curtinho. E na frente, mais comprido. O que eu achei muito fofo. Ele dá um design diferente pro vestido, né? O que vocês acharam? Eu comprei um esse aqui. Eu amei. E ele ainda é de viscose, que é um tecidinho bem molinho e fresquinho, né? A próxima, gente, que eu escolhi é essa calça aqui. Confesso que eu achei que ela fosse um pouco mais comprida. Então, pra mim, eu prefiro que ela seja mais comprida, né? Ela é no tamanho médio. Talvez se eu tivesse pego um tamanho maior, ela tivesse um pouquinho mais comprida. E eu acho que quem vai acabar ficando com ela é a minha mãe. Porque vai ficar melhor pra ela na questão de altura, né? Pra mim, eu até dobrei aqui. Só que como ela é mais reta, ficou meio estranho. Vou mostrar pra vocês no corpo. E eu achei bem bonita. Ela é um brim. Ela é de brim, né? Tipo, não é bem aquele jeans. Ela é mais brim mesmo. E eu não achei que ela fica transparente. Já provei ela. E eu achei bem linda essa cor de beige. Dá pra usar e combinar com bastante coisa também. Agora que essa tonalidade tá super na moda. De 71,83, essa calça com o meu cupom de desconto ficaria R$57,06. A calça beige fica assim. Eu achei ela bem bonita. Só que, ó, como ela fica na barra. Eu sei que esse é o modelo, né? Mas eu acho que eu não me acostumo a usar um modelo de calça assim. Não sei se eu gostei. Eu até dobrei aqui, ó, pra ver como é que ficaria. Ela não é transparente. Fica bem bonita no corpo, modela bem, né? Mas ela é curta. Então, se você gosta desse modelinho de calça aqui, eu recomendo. Ela é bem linda. Bem... Assenta muito bem no corpo. E pra quem ainda não viu ali no bloco de informações, eu tenho R$1,65 de altura. E estamos quase chegando no inverno, que eu amo muito. E eu vou mostrar pra vocês esse conjuntinho aqui, que ele é muito, muito lindo e bem gostoso. Ele é um tecidinho, assim, um moletinho, né? Ele não chega a ser aquele moletom que dentro ele é peluciado. Então, ele é assim, ó. Mas o acabamento dele é muito bom aqui na frente. Tem a cordinha, né? Pra você puxar. É de elástico. Nesse tom de lilás, que fica muito bonito. Fica lindo com tênis em branco também. E aqui tá escrito To You. E embaixo, ele é de elástico também, né? Jogger. E a parte de cima é um moletomzinho também. Mesmo material. Aqui tem um escrito que tá escrito Apple Sport To You. E esse aqui é tamanho G, gente. Só que eu achei um G pequeno. Eu acho que a minha mãe vai acabar ganhando esse também. Mas eu vou mostrar pra vocês como fica no meu corpo. Se fosse hoje, talvez eu tivesse pedido XL. Só que eu gosto de moletom solto, né? Tem gente que gosta dele bem a pontinha. Então, eu acho que o G ficaria bom. Se você tem uma medida meio que parecida com as minhas. Esse aqui é o conjuntinho do moletom, então. Como eu mostrei pra vocês, ele é tamanho G, né? E eu acho que o GG teria ficado melhor pra mim. Porque eu gosto mais larguinho. Mas ele fica bem bonito no corpo. Tem bolsinho aqui, ó. E ele fica mais jogger mesmo. Mas ele é muito bonito e muito confortável também. O tecido dele é muito bom. O que vocês acharam, gente? Vocês gostaram do moletomzinho? E por último, gente. Eu acho que essa foi a compra das bolinhas, né? E vestido de bolinha. Ó, mostrando pra vocês que ele vem bem embaladinho assim. Com etiquetinha. Pedi outro vestidinho. E esse aqui, ele é mais pro laranja. E esse aqui também é de poliéster. Ele é esse modelinho assim, ó. Mais quadradinho. E você fecha ele aqui no busto, então. Eu tô vendo aqui, ele é um pouco transparente. Mas usando com shortinhos, provavelmente vai ficar bom. E ele também tem essa fendinha aqui na frente, ó. Mas no corpo, vocês vão entender melhor como ele é. Achei ele muito bonito. E o tecido, gente, é um poliéster daqueles molinhos também, ó. Bem fluido. Por último, esse aqui, 71,19 por 51,19. E ele é tamanho médio. Ó, gente, o modelinho do vestidinho laranja. Eu achei que ele ficou meio que sobrando aqui, ó, nessa parte. Mas eu creio que é porque o meu quadril é largo. Então, ele acaba, tipo, subindo, sabe? Mas a cor dele é muito bonita. Ele fica assim atrás. A manguinha dele tem esse drapeadinho que deixa ela bem delicadinha. E aqui na frente, você pode soltar essa parte um pouquinho mais. Deixar mais apertadinho. Ele fica bem bonitinho no corpo. Se não fosse essa questão do tamanho do meu quadril. E eu peguei médio, né? Talvez se eu tivesse pego o G, tivesse funcionado um pouquinho melhor. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo e querem ver mais comprinhas da Urbânica aqui, não esquece de deixar o seu like. Comenta aqui qual foi a peça que você mais gostou e que com certeza você pediria. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Me seguir lá no Instagram, que é arrobaRenataBeira. E também usar o cupom de desconto, gente, que é RenataPra20% na primeira compra. Então é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho